Quero saber quantos minutos você seria capaz de aguentar uma temperatura, assim, de zero grau ou até abaixo de zero? Eu? É, você. Muito pouco. Imagina. Mas existe um cara que consegue ficar quase duas horas mergulhado no gelo. Ele é holandês. O nome dessa figura é Wim Hof. É conhecido como Iceman, o homem de gelo. É isso. É. Olha, é o seguinte, o Wim Hof tá no livro dos recordes e claro que é um fenômeno estudado pela ciência. E mais, hein, ele garante o seguinte, congelar o corpo faz bem à saúde. Será? O repórter Clayton Conservani foi à Holanda pra conhecer essa figuraça e acabou desafiado por ele, hein? Alguns passos antes de conhecer o holandês, que já foi chamado de super-humano. Com vocês, o Homem de Gelo. O holandês Wim Hof, de 57 anos, usa o corpo como um laboratório para testes nada convencionais, enfrentando o frio extremo. Correu uma meia-maratona no Círculo Polar Ártico, com temperaturas de 20 graus abaixo de zero. Escalou nos 5.895 metros do Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África apenas de bermudas. Congratulado, Iceman. Obrigado. Subiu descalço, até 7.500 metros de altitude, do Monte Everest. Nadou 80 metros sob a calota de gelo do Polo Norte. As pessoas me achavam maluco, mas tiveram que respeitar, porque todos têm medo do frio. E viram o que eu estava fazendo? Me achavam maluco porque não conseguiam entender como era possível. Wim revela que já nasceu no frio. Não esperavam que eu fosse nascer. Eu tenho um irmão gêmeo. Acharam que era só um. E eu nasci bem mais tarde, quase sufocado, no corredor do hospital, que é gelado. Isso causou mudanças no meu lado psíquico para o resto da vida. Quando eu tinha 17 anos, descobri a água gelada. Uma manhã de domingo. A água estava tranquila, com um pouco de gelo. Eu entrei. Me senti ótimo. Na hora, eu senti a conexão. A maior façanha foi ficar uma hora e 53 minutos imerso no gelo. Entrou para o livro dos recordes e causou um alvoroço no mundo da medicina. Os cientistas viram e disseram que o que eu estava fazendo não era possível. Não, isso não pode ser feito. Mas eu estava fazendo. Então, resolveram fazer experimentos comigo. Wim foi levado para realizar testes em uma universidade da Holanda. Mais uma vez, ficou confinado no gelo por uma hora e 20 minutos. Durante esse tempo, Wim foi monitorado e os resultados surpreenderam. A temperatura corporal praticamente não teve alterações. Caiu de 37,7 graus para 37,4. Os batimentos cardíacos também não tiveram alterações. Em um outro experimento, injetaram toxinas e bactérias na corrente sanguínea dele. De alguma forma, ele foi capaz de combater o problema. Este professor de medicina da Universidade Headbound, na Holanda, diz que normalmente é muito difícil aumentar o nível de adrenalina por vontade própria. Ela é produzida pelo sistema nervoso autônomo, o que significa que você não tem controle sobre ele. Com as técnicas do Wim Hof, mostramos que ele é capaz de aumentar o nível de adrenalina em concentrações mais altas do que uma pessoa que fosse saltar de bungee jump pela primeira vez. A adrenalina é o hormônio responsável pela proteção do organismo em situações de medo, perigo ou estresse. E atua também na eficácia do sistema imunológico. Se todos formos capazes de dominar essa técnica por conta própria, um novo mundo pode se abrir na medicina. Eles me chamaram de super-humano, que tem os super-poderes. Não! É a natureza. Eu fui procurar e descobrir. É meu dom, que mostrei para o mundo. É lindo. Eu posso escalar montanhas nevadas. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer muito mais. E agora eu trouxe isso para a ciência. Pergunto o que ele vai apresentar para a nossa equipe. Mas ele quer saber o que eu posso mostrar. Ele está me desafiando agora. Eu perguntei o que você vai mostrar para a gente. Ele falou, não, eu quero ver o que você pode me mostrar. Eu disse para ele que vou fazer o meu melhor. Ele vai funcionar, mano. Ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Logo entendo o que vai acontecer. Os 10 sacos de gelo serão usados na experiência. Cleiton, aqui. Você leva o gelo. É o seu gelo. Ele está querendo me testar. Ele disse que eu sou capaz de entrar naquele barril e ficar pelo menos 10 minutos com todo esse gelo. O gelo é colocado em um tonel. Ele pede para eu respirar profundamente, como se estivesse escalando montanhas. Fala que sou dos trópicos e agora vou para o gelo. E se eu fizer, qualquer um pode. Ele quer que eu entre nesse tonel cheio de gelo. Ele disse que tem certeza que eu vou conseguir. Eu não tenho tanta certeza. Me concentro, respiro fundo e vou para o gelo. Wim fala o tempo todo para eu respirar, respirar, relaxar e manter o controle. Mas meus batimentos cardíacos disparam. Ficou ofegante por causa do frio extremo. Não aguento nem um minuto. Ele disse que está bom e talvez em 5 minutos eu volte e que meu corpo precisa se lembrar. Agora é a vez dele. Ele diz que gosta e não demonstra nenhum incômodo. Simplesmente fazer e crer. 10 minutos e quase 30 segundos dentro do barril de gelo. E completamente tranquilo, concentrado, entendendo tudo o que se passa dentro do corpo dele. 11 minutos e 30 segundos depois, ele sai para o barril de gelo. Wim insiste para eu tentar de novo. Mas antes quer que eu faça um exercício de respiração. Sigo as orientações dele, que tento entrar no ritmo. Chega a ser engraçado. Ele conta que faz a mesma coisa com os seus alunos. Entre eles, o lutador de MMA holandês Alistair Overeem, que já derrotou os brasileiros Fabrício Verdun, Júnior Cigano e Vitor Belfort. Será que vai dar certo? O corpo lembra dentro da célula. E acho que agora eu vou fazer melhor, porque as minhas células já se lembram do que eu fiz da outra vez. Faço tudo o que ele pede e volto para o gelo. Continue respirando. Foco. Fique firme. Você está indo bem. Agora você está melhor. Me sentindo melhor do que a primeira vez. A respiração está controlada. Você tentar só pensar em nada. O tempo vai passando. Fica concentrado aqui dentro. Está muito frio. Está congelante. As mãos vão perdendo... Estão tirando as mãos, os pés, para a gente sentir. A gente acerta sempre o lugar, de algumas mãos. Desta vez, consigo manter o controle. O tempo vai passando. E quando percebo, já estou há quatro minutos no gelo. Minha equipe incentiva. Pede que eu resista. Estou perdendo a sensibilidade nas mãos. Já é suficiente que você consegue ficar... Eu acho que cinco minutos é suficiente. Depois de cinco minutos, Wim Hof diz que já é suficiente. E me manda sair. Fica meio congelado. Wim Hof diz que eu saí. Você viu que da primeira vez eu saí assim. Dessa vez eu já saí tranquilo. Mas eu estou sentindo meus músculos completamente sem sensibilidade. Eu meio que perdi a sensibilidade daqui para baixo, onde eu fiquei dentro do gelo. E agora ele me chamou para entrar dentro da sauna. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Poder natural. Pergunto por que ele falou para eu sair. Porque você fez a conexão. Não é sobre quanto tempo. Não é competição. É sobre trazer a conexão com sua mente e corpo. Vi que você estava em paz, sob controle, sincronizado com a respiração. Você tinha o controle. Você estava em controle. Foi uma experiência única, que mostra como o ser humano pode superar limites que pareciam impossíveis. Hoje em dia, Wim Hof promove cursos e faz palestras ensinando sua técnica. E as aventuras geladas de Wim Hof continuem ajudando a medicina. Eu não perco de morto. Eu perco de não viver completamente. Ele diz que não tem medo da morte, mas tem medo de não viver intensamente. Eu gostei.